Olá, boa noite. Interrompemos a programação porque pela primeira vez a cúpula do G20 se reúne na América do Sul. Na Argentina, os líderes das maiores economias do mundo vão conversar amanhã e sábado sobre os rumos da economia mundial. O presidente Michel Temer já está em Buenos Aires e é para lá que vamos agora conversar ao vivo com a repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabriela, boa noite. Olá, Alessandra, boa noite. Uma boa noite a todos. É isso mesmo, o presidente Michel Temer acaba de chegar aqui a Buenos Aires, onde vai acontecer a cúpula do G20, que vai ocorrer aí durante sexta, como você falou, e sábado. O presidente Michel Temer vai ficar hospedado aqui no Hotel Alvear, em Buenos Aires, e hoje ainda participa de um jantar que vai ser oferecido pelo embaixador brasileiro aqui na Argentina. Mas antes, o presidente Michel Temer conversou logo na chegada aqui com a equipe da NBR, foi uma entrevista exclusiva. Vamos ouvir o que ele disse. Boa noite, presidente. Qual a expectativa do senhor da participação no Brasil no G20? Muito positiva, como foi positiva em todas as reuniões do G20. Esta é a quarta ou quinta reunião que participo no G20 e o Brasil sempre teve uma presença muito significativa, até porque vem defendendo ao longo do tempo, como farei ainda nesta reunião, o multilateralismo e não o isolacionismo. E eu percebo que a maioria dos países tem exatamente essa tese. E nesta oportunidade, discutir-se-ão teses também importantes da infraestrutura, dos negócios, etc., nos países. Eu acho que vai ser muito positiva a posição do Brasil, como será útil e tem sido útil as reuniões do G20. Presidente, um dos temas deste ano, desta edição do G20, é o futuro do trabalho. E o Brasil tem feito uma modernização das leis trabalhistas nos últimos dois anos. O Brasil vai trazer essa experiência para o encontro? Vai. Eu falarei exatamente sobre isso num dado momento, porque a experiência brasileira foi muito exitosa. Você veja que nós fizemos uma modernização da legislação trabalhista que só neste ano já chegou a quase 800 mil carteiras assinadas. De fora, partem os chamados postos de trabalho que ultrapassam um milhão e meio de postos de trabalho. Portanto, uma recuperação da economia e a recuperação do trabalho do nosso país em função da modernização trabalhista. Certo. Para encerrar agora, só a respeito das reuniões, além do G20, amanhã tem uma reunião aí com o BRICS. A gente sabe que é uma reunião informal, mas tem alguma expectativa de acordo? O que a gente pode esperar dessa reunião? Pode esperar o seguinte. Sabe que o Banco de Desenvolvimento, que foi criado pelo BRICS, vai instalar um escritório do Banco em São Paulo, com uma filial até em Brasília. Este é um grande avanço para o Brasil, ou seja, o Banco de Desenvolvimento, o BRICS, também estará presente no Brasil e isso significa financiamentos para vários empreendimentos brasileiros. Estas foram as palavras do presidente Michel Temer, a TV NBR, ao chegar em Buenos Aires. E nós vamos continuar acompanhando até sábado a participação brasileira na Cúpula do G20. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto